Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Viva meu Padinho, viva meu Padinho, se isso rumão, Viva meu Padinho, viva também Frei Damião. Viva meu Padinho, viva meu Padinho, se isso rumão, Viva meu Padinho, viva também Frei Damião. Deu todos os anos, setembro, novembro, do anjo quazeiro, Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um bombeiro. Viva meu Padinho, de bucho cheio, barriga vazia, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Santo, é minha alegria. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Viva meu Padinho, viva meu Padinho, se isso rumão, Viva meu Padinho, viva também Frei Damião. Viva meu Padinho, viva meu Padinho, viva meu Padinho, se isso rumão, Viva meu Padinho, viva também Frei Damião. Deu todos os anos, setembro, novembro, do anjo quazeiro, Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um bombeiro. Viva meu Padinho, de bucho cheio, barriga vazia, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Santo, é minha alegria. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Viva meu Padinho.